Reta final com a semana movimentada para a polícia de São Carlos, uma operação de combate à criminalidade realizada aí na cidade. As informações então com você, Karine, boa tarde. Boa tarde, André, boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Pois é, ontem foi realizada aqui em São Carlos uma ação da DISE, da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Essa operação de combate à criminalidade foi realizada aqui em São Carlos e outras cidades da região. Nesta ação foram apreendidas drogas, balanças de precisão, armas de fogo, munições e muito dinheiro também. Parte desse material estava em uma casa no Jardim do Belvedere, aqui em São Carlos, e o armamento estava em um condomínio do Bosque. Esse condomínio Bosque também aqui na cidade. Nessa operação, um suspeito foi preso, André, e as investigações então vão continuar, tanto aqui em São Carlos, como na região, André. Karine, há também informação de um registro de mais um roubo de fios aí na cidade, é isso? Exatamente. Essa foi uma outra ocorrência aqui na cidade que chamou bastante a atenção. Foi uma ação que envolveu dez criminosos que estavam armados, eles renderam um vigilante na subestação da CPFL, no bairro do Boa Vista, aqui em São Carlos. Esse roubo aconteceu na madrugada de ontem e foram levadas uma tonelada de cobre do local. Segundo o boletim de ocorrência, os bandidos usaram um caminhão baú nesta ação que durou aí mais ou menos três horas. De acordo com a vítima, todos esses integrantes então estavam armados e ele foi ameaçado de morte por várias vezes. Então foi uma ação bastante assustadora lá no bairro do Boa Vista. E os bandidos conseguiram fugir, infelizmente, André, mas a polícia continua investigando mais esse caso de crime aqui em São Carlos, envolvendo cobres, fiação elétrica, que a gente vê muito, né André? É isso aí, Karine. Obrigado pelas suas informações, depois a gente volta a se falar daqui a pouco.